Há muito tempo atrás, um jovem casal habitava uma terra distante, numa região castigada intensamente pela seca. A falta de oportunidades tornava a vida muito dura e sem perspectivas. Os pés empoeirados refletem a caminhada pela sobrevivência no vasto sertão. Sob o forte sol da tarde, eles pisam a vegetação rasteira e seca, em busca de uma vida melhor. Contudo, para João, o sonho de dias melhores não está tão distante. Basta a decisão ser tomada com fé e coragem. Baseado numa obra da ficção, numa narrativa fiel aos costumes típicos da linguagem e vestuário da época, você vai compreender a importância da escolha certa, no momento certo. João, meu amor, o que vamos fazer? Não tem mais nada dentro de casa. Faz três meses que nós nos casamos e não se acha um emprego nessa região. Se preocupa não, amor. Deus proverá. Oh meu Deus, não me abandone. Maria? Maria? Vou ter que sair de casa. Vou viajar para bem longe, em busca de um emprego. Vou trabalhar para te dar uma vida melhor, meu amor. Meu amor, você vai pra onde? E eu vou ficar só? Querida, pra onde vou eu não sei. Você não vai ficar só. Confie em Deus. Ele estará com você. Quanto tempo, João, você vai ficar longe de mim? Não sei quanto tempo eu vou ficar longe. Eu só te peço uma coisa. Que me espere Quando eu estiver longe. Que seja fiel a mim. Que eu serei fiel a você. Querido, sua morte me separará de você. E confie, serei fiel a você toda a minha vida. Deve haver um lugar Bem melhor pra nós Com outro céu Outra terra Outro mar Sei que está Bem distante Dos meus olhos Mas está tão perto Quanto eu bem sei Do meu coração Eu já posso avistar com emoção Com emoção O lugar que Deus preparou pra mim Oh meu Deus Não me desampare Eu preciso de ti Quanto tempo, João, você vai ficar longe de mim? Não sei quanto tempo eu vou ficar longe Não sei quanto tempo eu vou ficar longe Não sei quanto tempo eu vou ficar longe Eu só te peço uma coisa Eu só te peço uma coisa Eu só te peço uma coisa Que me espere Querido Sua morte me separará de você E confie Serei fiel a você Serei fiel a você Toda a minha vida Estou precisando de alguém pra trabalhar na minha fazenda Quer trabalhar comigo? É tudo o que eu preciso Filho, se considere empregado Você chegou na fazenda a pedacinho do céu Filho, se inscreva no canal Sentirei muito tua falta, João Por favor, não demore Te levarei dentro do meu coração Eu te amo Eu também te amo Te amo Oi, João, tudo bem? Tudo bem João, você é muito tímido O que é que você tem? Você tem namorada? Eu sou casado Casado? Aonde fica sua esposa que eu nunca vi? Ela mora em um lugar bem longe daqui E você vê ela sempre? Pra te falar a verdade Faz mais de dez anos que eu não vejo ela Dez anos? E você acha que ela ainda tá lhe esperando? Não tenho dúvida Tenho certeza disso Ela deve ser muito bonita, não é, João? Ah, sim Ela é linda Eu amo ela Dá pra se perceber Que pena Marta Não me leve a mal Eu tô muito cansado Eu vou entrar pra casa e vou dormir um pouco Chegou cedo, seu Miguel? É, João Cheguei Seu Miguel Se possível Queria ter uma conversa com o senhor Pois não, João Sente Obrigado Fique à vontade Sei que o senhor lembra Que há vinte anos atrás A gente fez um trato Eu ia trabalhar aqui na sua fazenda E não ia receber nada E quando eu estivesse pronto Que eu pudesse voltar pra minha terra A gente fazia as contas E eu voltava Hoje estou pronto Se possível Quero fazer as contas com o senhor E voltar Pra dar uma vida digna à minha família Tudo bem, meu filho Afinal Fiz um compromisso com você E vou cumprir Só que antes Eu gostaria de lhe fazer uma proposta Pois não, seu Miguel Qual é a sua proposta? Bem A minha proposta É que eu tenho três conselhos para te dar Se eu te der os conselhos Eu não te dou o dinheiro Se eu te der o dinheiro Eu não dou os conselhos Você tem o dia inteiro para pensar Amanhã você me dá a resposta Bem, João Só não pode se arrepender Pai querido Me ajude a tomar a decisão correta Quanto tempo estou longe de casa E agora, senhor Ter que voltar sem dinheiro no bolso Eu não posso Me ajude, senhor Amém Se eu te der os conselhos Se eu te der os conselhos Eu não te dou o dinheiro Se eu te der o dinheiro Eu não dou os conselhos Seu Miguel Já tomei minha decisão Sim, João Qual foi a sua decisão? Eu quero os três conselhos Lembre, João Se eu lhe der os três conselhos Eu não lhe dou o dinheiro Eu quero os três conselhos Tudo bem, João Sente um pouco Bem, João Este é o primeiro conselho Preste atenção Nunca tome atalhos Caminhos mais curtos e desconhecidos Pode lhe custar a vida Segundo conselho Preste atenção Nunca seja curioso para aquilo que é mal Pois a curiosidade para o mal é fatal Terceiro conselho, João Fique atento Nunca tome decisões Em momentos de ódio Ou de dor Pois você pode se arrepender E ser tarde demais Entendido, João? Me espere um pouco Que eu tenho algo para você Aqui está, João Esses dois pães Você vai comer No seu caminho na viagem Esse aqui Você vai comer Quando chegar na sua casa Com a sua esposa Tá certo? Entendi, seu Miguel No seu caminho Boa tarde, moço. O senhor pode me dar informação? Diga, moço. Você sabe se tem um lugarzinho perto aqui, uma pensão, pra eu passar a noite, tô muito cansado e vindo muito longe. Rapaz, sei não. Mas você vai pra onde mesmo? Eu vou pra região da Boa Esperança. Ih, moço, tá longe, viu? O senhor tem mais de 15 dias de viagem aí. Mas tem um atalhozinho ali pro senhor pegar. O senhor vai quebrar uns 10 dias de viagem aí. Dá pro senhor chegar na região da Boa Esperança bem mais rápido. Atalho. E onde é que fica esse atalho, moço? Ah, fácil, moço. Pode seguir aqui direto, a primeira esquerda pode pegar. E esse atalho aí não tem rada não, moço? Tem não, moço. Pode seguir direto que o senhor vai sair na região da Boa Esperança. Tá bom, moço. Muito obrigado. Deus lhe pague. Deus lhe dê uma boa viagem. Eu sei que você está aí pra onde. É, aqui que é o atalho. Este é o primeiro conselho. Preste atenção. Nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos e desconhecidos Pode lhe custar a vida. Amigo, tem um atalho ali atrás. Você sabe dizer se é esse que vai pra região da Boa Esperança? É, moço. Por esse atalho, é bem mais perto. Só tem um problema. Nesse atalho, bandidos estão matando pra roubar. Então eu aconselho o senhor por aqui. É um pouco mais longe, mas tem mais segurança. É, meu patrão, o homem de Deus. Ele tinha razão. Obrigado, meu patrão. Boa tarde, moço. Que deseja? Eu preciso de um lugar pra reposar a noite. Tem algum lugar aí pra mim? Tenho, sim. Entre, sente aqui um pouquinho que eu vou arrumar um quarto pra você. Tchau, 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 tchau. Segundo conselho. Presta atenção. Nunca seja curioso para aquilo que é mal. Pois a curiosidade para o mal é fatal. Moço, o senhor ouviu uns gritos ontem à noite? Ouvi, sim, minha senhora. Moço, você é o primeiro a sair vivo daqui. Eu tenho um filho louco. Quando ele dá esses ataques de loucura, dá essas crises, ele grita a noite toda. O hóspede sai pra ver o que é. Ele mata e enterra no quintal. Graças a Deus e a meu patrão. Dona Joana, tô indo. Muito obrigado. Até logo. Vai com Deus, meu filho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não acredito no que estou vendo Maria com outro Vou matar os dois agora Vou matar os dois Presta atenção Terceiro conselho Fique atento Nunca tome decisões Em momentos de ódio Ou de dor Pois você pode se arrepender E ser tarde demais Entendido João Meu Deus Por que eu tenho que passar por essa provação Droga Por que Maria Eu não vou matar Maria Nem o amante dela Eu vou voltar pro meu patrão De onde jamais eu deveria ter saído Mas antes eu vou dizer a Maria Que eu fui fiel a ela E ela não foi fiel a mim João Nem acredito que você voltou Meu amor João O que está acontecendo Meu amor Você ainda me pergunta Você ainda me pergunta Sua traidora Me traindo o tempo todo Eu te traindo Eu nunca te traí Meu amor Não minta Eu vi ontem você com o cara aqui João Você passou 20 anos E o que tem esses 20 anos Calma João Esses 20 anos eu fui fiel a você E você com esse cara É seu filho É seu filho João Para se acalma João Meu filho É seu filho João Quando você foi embora Você me deixou grávida E eu não sabia Pedro Meu filho Pedro Meu filho Esse é seu pai Seu pai voltou O senhor é meu pai Meu filho Pai Meu filho Isso que eu te contei Foi todo sofrimento Que eu passei com tua mãe Por isso eu saí daqui Para arrumar um emprego Para dar uma vida melhor Para ela E tudo que eu consegui Está aqui Um pão Meu pai Sim filho Um pão É tudo que eu tenho Meu patrão me aconselhou Que eu comece com minha esposa Mas você faz parte Da minha família E quero que coma com a gente E quero que coma com a gente também Esse é meu salário Esse é meu salário Meu patrão Homem de Deus Meu filho Esse é meu salário Tudo aqui Muitas vezes achamos que o atalho queima etapas Nos faz chegar mais rápido Nos faz chegar mais rápido Já tenha lhe dado motivo para desconfiar Tchau 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 Tchau